Bola levantada por Romulo. Falta a favor do Vasco. Roberto Dinamite bateu com o jeito e o goleiro Eleite ainda deu uma ajuda. Vasco 2 a 0. Roberto entrou na área trocando passe e acabou sofrendo o pênalti. Confira no replay. Era o último minuto de jogo. Aí o Roberto foi lá, ele mesmo bateu e fez. Vasco 3, volta redonda 0, placar final.